Bom dia galera do canal Jair das Tarrafas, eu estou aqui pessoal para mostrar para vocês mais um vídeo continuação do vídeo, como rebater a chumbada, aqui eu tenho algumas já rebatidas no espaço que eu quero para minha tarrafa que é uma tarrafa malha 5 no fio 40, aí eu já calculei aqui a distância entre um chumbo e outro e precisei improvisar uma espécie de torno para continuar rebatendo nesse mesmo espaço só algumas rebatidas ainda, mas vou mostrar para vocês aqui, pelo menos tentar mostrar para vocês aqui porque estou filmando aqui com a mão, não sei se vai dar para rebater, mas vocês vão entender aqui ó, eu vou prender ela a esses preguinho aqui ó, aí eu, o que foi que eu fiz ó, você pode ver esse risquinho aqui ó, na madeira, ele vem aqui e rebate a outra, eu vou puxar aqui um chumbo ó, olha o chumbo ali ó, no cordão ó, está vendo aqui, eu vou tentar aqui puxar um chumbo para vocês verem, está meio enrascado aqui o cordão eu vou soltar ele para mostrar para vocês, muito simples, não tem muito segredo não ali, para rebater naquele tornozinho improvisado aqui, consegui aqui soltar um chumbo não acho muito ruim, estava gravando com a mão, mas acho que dá para vocês terem uma ideia de como fazer ó, vou prender uma que já está rebatida, vou chamar outra para aqui, para o risco ó, que vai dar um pouco a frente do risco, coloquei, ó, que vai dar o mesmo espaço da senhora que está rebatida, aí todas eu faço esse mesmo processo ó, vou rebater essa primeira, esse primeiro lado aqui ó, aí esse rebatido já está preso no espaço que eu quero, esse outro eu posso bater em qualquer ponto aqui do, do, do pilão galera, chama pilão com esse, bicho aqui de jaqueira, mano, é um pilão antigo, é aproximada aí, aproximadamente aí 100 anos, não sei, não sei, não sei também, falou isso brincando, mas é muito antigo esse pilão aqui, e está me servindo muito, eu vou prender aqui ó, com o joelho, o cordão, para tentar mostrar, aqui para vocês, muito difícil, muito complicado aqui ó, mas eu trabalhando sem fio mais fácil, bateu aqui ó, esse primeiro lado do chumbo ó, ele vai, está preso ao cordão, aí depois rebate essa outra, e assim sucessivamente ó, depois de rebatido, essa já vai voltar para cá, depois de ela batida, já vem outra, simples, aqui ó, é o procedimento que eu uso para rebater o chumbo da tarrafa, é um pouco trabalhoso, que é muita chumbada que pega uma tarrafa, no caso essa vai pegar mais de 200, 210 por aí, mas, a gente vai, aos poucos, não consegue né galera, é isso aí, não sei se foi mais um vídeo aula, do canal Jair das Tarrafas, valeu! Pessoal, olha aqui ó, continuando, trabalho aqui ó, o chumbo, já rebatido ó, no cordão ó, vocês podem ver, tudo, tudo na escala certinho ó, a escala dele ó, da distância entre um chumbo e outro, no caso, aqui ó, já comecei, detalhe ó, detalhe galera, quero mostrar para vocês, neste vídeo aula, é, sobre esse, esse espaço, que eu acabei de falar, do chumbo, para que a tarrafa ela fique abrindo bem, como aqui eu tenho uma tarrafa malha 5, uma malha 5 ó, no fio 0,40 ó, observa aqui ó, a malha para cima aqui, uma malha 5, no fio 0,40, essa distância, essa distância aqui do chumbo, eu tenho que botar aproximadamente, os 5 centímetros, um pouco menos né, entre um chumbo e outro, que é essa distância, pode ser um pouco menos, do que o tamanho da malha inteira, e, mostrar para vocês aqui, que é a malha inteira galera, a malha inteira, é esse, esse, quadradinho completo, ó, pegando desse nó aqui ó, que eu estou com o dedo aqui nele ó, vindo para esse outro de cima ó, ó, passando por esses dois de um meio, essa aqui é a malha inteira, aí no caso, seria essa distância, do espaço do chumbo para o outro, um pouco menos, como eu falei, do que essa distância aqui ó, desse nó aqui, é esse aqui, é, colocando um pouco menos, e o chumbo pode ser menor um pouco ó, que é o caso aqui ó, que eu deixei, ela vai abrir completa, e para essa tarrafa ela abrir completa mesmo, tem outro detalhe, que eu queria explicar aqui para vocês, é, depois de colocado o cordão, o que acontece, a tarrafa para ela ficar abrindo bem, ela tem que fazer isso, quando você pegar aqui o cordão ó, na parte que já está entralhada, ó, ele tem que ficar bem esticadinho ó, sem nem aquelas voltazinhas ó, igual o outro que está sem entralhar ó, está vendo ó, um está com a malha já, isso aqui ó, do lado direito da tela, do lado esquerdo ó, está sem malha ó, mas está os dois, igual o esticadinho, não pode ele ficar fazendo aquelas voltas, aquelas dobras no cordão, ele tem que ficar ó, solto, aí fazendo isso ó, a tarrafa vai ter a roda certa para ela abrir completa, aqui ó, observa ó, que se você pegar ó, pode observar ó, aqui ó, que está já passado nas malhas ó, outra coisa que eu queria mostrar para vocês também ó, é o que eu falei em outros vídeos, e agora só havia falado, mas agora eu vou mostrar para vocês ó, é a maneira que é entalhada as garrafas aqui ó, olha o chumbo ali no chão ó, observem que, o que foi que eu fiz? Uma malha, aqui ó, vocês podem ver ó, uma malha no chumbo, né, outra no espaço ó, uma no chumbo, outra no espaço, não tem aquele negócio de duas malhas no espaço, uma no chumbo, ou duas no chumbo e uma no espaço, não, é uma malha em cada, um exemplo é essa tarrafa aqui, ela tem 400 malhas, no caso, ela vai pegar, é, 200 chumbo, é, metade né, no caso, que tem um aqui no espaço, né, uma no espaço, uma no chumbo, se ela tem 400 malhas, pega 200 chumbo, assim igual a outra, se ela tem 500 malhas, vai pegar 250 chumbo, metade, entalhando nessa forma aqui, né, se for mudar vai dar diferença, se você for mudar, colocar, por exemplo, duas malhas ou no chumbo ou no espaço, e uma ou no chumbo ou no espaço, uma tarrafa de 450 malhas, ela só vai pegar 150 chumbo, que vai ficar três por uma, é isso, né, umas dicas, uns detalhes, como um telhar tarrafa, e sempre aquilo que eu falei, o cordão tem que manter sempre esticado, quando você levantar ele aqui, não pode, ele não pode, galera, ficar fazendo essas dobrazinhas, ó, por exemplo, deixa eu ver se dá pra mostrar aqui, não pode ficar assim, ó, fazendo essas dobrazinhas, o que já tá encalhado lá, na malha não pode ficar assim, fazendo isso, ele tem que ficar assim, esticadinho, ó, é o que eu sempre recomendo pras pessoas que perguntam, inclusive, tem uma galera aí com uma dúvida, como calcular a roda da tarrafa, calcular pelo tamanho da malha, o cordão mantendo sempre esticadinho, ó, na hora que encalha, ó, que ela vai dar a roda certa, quando jogar, pra ela abrir completa, é isso, esse foi mais um vídeo-aula aí do canal Jairo das Tarrafas, vocês vão lá, acompanhem o canal, se inscrevam, deixem seu joinha lá no canal, ativem o sininho pra receber as notificações, e um abraço e até os próximos vídeos, valeu!